Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte né, pra começar então falando desse fim de semana que tem a temática de objetos voadores tá, por isso hoje de manhã a Epic Games habilitou a granada de impulso e também aí a nave alienígena tá ligado então o disco voador que já tinha sido vazado, tinha comentado com vocês que ia voltar acabou voltando hoje e vai ficar somente até o dia 15 tá, até segunda-feira só fim de semana mesmo com essa temática só que um lembrete, eu tinha falado pra vocês que a granada de impulso não ia sofrer modificações e realmente isso aconteceu olhem só o que o Yanzitz comentou aqui a granada de impulso não teve sua velocidade de lançamento aumentada em 12% de 2.500 para 2.800 e um aumento de 20% no raio da explosão de 500 para 600 ou seja, ela foi de certa forma bufada tá ligado o poder dela tá um pouco mais forte, vou dizer assim então tá aí né, uma pequena mudança na granada de impulso né você pode encontrar em baús, loot normal né e o disco voador, pra quem não tá ligado, você encontra nesses locais que eu estou mostrando aí no mapa para vocês, beleza? não são em todos os locais, mas enfim se você tá afim de pegar o disco voador né, aproveita esse fim de semana inclusive mano, eu já quero mostrar pra vocês um vídeo postado no Reddit de uma tática muito apelona usando o disco voador mais aquela pedra que rola, tá ligado? aquela pedra rolante e mano, eu não vou nem explicar o porquê só no vídeo você vai entender, mano se liguem só só no vídeo notícia even Até o tubarão, mano, os coitados, né, sofreu com isso aí, né, o cara matou ele em poucos golpes, e como deu pra ver, é uma tática muito apelona, você causa muito dano, né, utilizando ali a pedra, e você pode ficar ali só batendo, né, quando você atinge o oponente, já causa bastante dano, até os animais, né, o tubarão ali como exemplo, né, morreu em pouquíssimo tempo, então tá aí uma tática que você pode utilizar agora nesse fim de semana com o disco voador. Eu não acho que a Epic Games vai corrigir isso aí, tá, tipo, realmente tá muito apelão, mas, como eu disse, vai ficar só nesse fim de semana, então eu não acho que a Epic Games vai se dar o trabalho, eu vou dizer assim, de corrigir esse bug, né, já que vai ficar pouquíssimo tempo no jogo, então, né, aproveita aí se você gosta do disco voador, né, se você tá afim de pegar algumas vitórias, algumas kills, né, você pode fazer isso aí, que como apareceu no vídeo, realmente uma tática aí muito apelona no momento. E, bom, né, só um lembrete que, claro, né, os itens não estão disponíveis em partidas competitivas, né, só em partidas casuais. E olhem só, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a parceria, né, com Dragon Ball, né, no vídeo de ontem eu falei vários detalhes, né, porque foi anunciado o teaser aí pela Epic Games, inclusive é sobre isso que eu quero falar, eu tinha comentado que o teaser tava muito próximo de alcançar o número de likes, né, do teaser do Naruto no Twitter, e, pois bem, mano, agora ele passou, tá ligado, e um dia e meio, mais ou menos, né, ele conseguiu passar a quantidade de likes, como dá pra ver agora, está com 305 mil likes, o que é muita coisa, a gente pode ver que o teaser do Naruto teve 250 mil, então passou disparado, tá ligado, mais de 50 mil curtidas já, né, mais do que ali do Naruto, e tipo assim, isso quer dizer que o hype tá maior do que com a parceria com o Naruto? Pode ser que sim, né, tipo, a quantidade de likes não significa exatamente isso, mas já é um ponto bem importante, lembrando também, né, que o outro tweet, que tem muitas curtidas, a mesma quantidade que o do Naruto, inclusive, é da primeira parceira que a Marvel fez com o Fortnite, então Dragon Ball, né, superando o Naruto, superando o Marvel, né, na quantidade de likes, pelo menos ali no Twitter, vamos ver, né, se quando chegar no jogo, o hype, né, vai estar tão alto aí como esse número de likes. E outra coisa, mano, com relação a essa parceria, é essa imagem aqui, ó, que aparentemente, né, foi divulgado no TikTok aí de uma conta mexicana, e, pelo jeito, é uma imagem real, tá ligado? Indicando, né, já duas skins que vão estar chegando no Fortnite. A gente pode ver, né, claramente a silhueta aí do Goku e do Vegeta, né? E, manos, isso aqui não é uma grande surpresa, eu já tinha comentado que poderão ser skins, e também que são os personagens mais importantes, né, acho que é impossível, né, a gente imaginar que ia chegar um pacote do Dragon Ball sem o Goku, né, sem o Vegeta, então, né, só confirmando isso aí. Lembrando que outras duas skins também vão chegar, né, como eu tinha falado, né, de acordo ali com vazamentos, vai ser a Bulma e também o Bills, tá? Não é confirmado ainda, mas, enfim, né, agora já é quase confirmado essas duas aí, né, o Goku e o Vegeta, então, se você tá afim de comprar, já vai preparando os V-Bucks, manos, porque a parceria vai chegar já na próxima terça-feira, dia 16. E outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, manos, é um post aí que gerou uma certa discussão, né, vou dizer assim, sobre as skins, né, que são lançadas a partir de concepts, tá ligado? E olhem só, o cara, né, separou aqui a comparação de tipo das skins do Paz de Batalha da temporada passada. A gente pode ver, então, né, primeiramente a skin da Tsuki 2.0, né, do lado esquerdo é a skin que apareceu numa pesquisa, né, a concept oficial, e do lado direito, né, a skin que chegou no jogo. A gente pode ver, né, que, claro, né, são muito parecidas, né, é só uma cópia, basicamente, só que muda um pouco, tá ligado? E é sobre isso que eu quero falar, né, muita gente tá comentando que boa parte das skins, né, que chegam a partir de pesquisas, elas são muito mais bonitas nas pesquisas, tipo, na concept, quando chega no jogo fica um pouquinho zoado. Bom, nesse caso aqui da Tsuki, eu até concordo, tá ligado? Acho que na pesquisa ali o rosto tá mais encaixado, tá mais bonito, questão do rosto específico, pra mim, acho que ficou mais bonito. A gente pode ver, né, o outro estilo dela, que também acho que é a mesma coisa, né, questão do rosto já que como é a mesma skin, pra mim acho que ficou esse detalhe a mais ali, né. Agora, o Armando Metralha, na minha opinião, ficou perfeito, né, comparação da concept, acho que não tinha como ter ficado melhor dentro do jogo, eu não achei nenhum defeito, né, não achei que ficou pior, não. A gente pode ver também, imaginária, que pra mim também, a questão do rosto, né, tipo, eu acho que deve ser bem difícil, né, porque Games fazer rosto de personagem, é tipo expressão facial, esse tipo de coisa não deve ser nada fácil, mas dá pra ver que o rosto também ficou um pouquinho diferente, acho que a simetria da personagem, vou dizer assim, realmente na concept, na minha opinião, né, tá um pouquinho melhor. A gente pode ver essa outra skin feminina, que eu esqueci o nome, acho que é a Nora Knockout, né, alguma coisa assim. Essa pra mim, mano, realmente o rosto aí mudou muito, tá ligado? Acho que a Epic Games tentou encaixar, né, num modelo que talvez já tinha nos arquivos ali e tudo, mas enfim, não ficou feio não, né, tipo, teve essa mudança no rosto basicamente, mas, tipo, em comparação com a concept, não achei, tipo, muito pior. O Origin, pra mim, acho que foi o melhor de todos, tipo, eu achei bem bonito, né, skin no jogo, a concept também ficou bonita, então, foi um trabalho muito bem feito, né, tanto também o outro estilo dele, como dá pra ver aí. A Erissa também é a mesma coisa, né, tipo, como uma skin já, que já é no formato ali de cartão e tudo, acho que é um pouco mais fácil da Epic Games fazer, tá ligado? Copiar a concept no caso. E realmente tá muito idêntico a concept. Pra mim, não teve nenhum defeito em si. Então, digamos que algumas realmente, né, eu concordo que as concepts estão um pouco melhores, tipo, principalmente questão do rosto, ao meu ver. E eu dei uma olhada nos comentários, né, como eu disse, boa parte da galera prefere as de concept, né. Inclusive, né, teve gente que comentou que se fosse a versão de concept, usaria, mas, como a do jogo chegou bem pior, não usa. E, manos, eu não enxerguei dessa forma, não vi tanta diferença assim, né, de uma pra outra. Mas, enfim, né, aproveita aí pra comentar o que você acha do assunto também, se Epic Games realmente, na sua opinião, né, tipo, faz as skins um pouco pior do que aparece na concept, tipo, talvez não se dedica tanto, principalmente no rosto, né, como eu disse, não só eu, né, como a galera também falou que o rosto acho que é o pior problema ali, né, porque deve ser a parte mais difícil de fazer e tudo mais. Mas, enfim, né, comenta aí se você prefere as do jogo, as concepts, ou se pra você não faz tanta diferença. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fique ligado, então, nessa semana que vem vai ter a parceira com o Dragon Ball, né, foi confirmado, então, pra gente, basicamente, que vai estar chegando o Vegeta e o Goku, né, então, skins que a galera já tava imaginando, né, só confirmando agora, né, pra você já separar os e-bucks, caso você esteja afim de comprar na sua conta. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então, é isso, manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!